Aue, 17 de agosto, quer organizar uma manifestação. O programa do Médio Democrático para o Pueblo expressar seu mês. Se é que é que segue bem a boa lei aqui. Qual é o motivo para organizar a marcha de protesto? A lei de consenso um ano depois de cinco anos do Pueblo é evoluído. Então, ademais, a Orte Sêmpaga financiou o referéndum em 2009. Mestre Meira com a Larga, tá? Mestre Meira com a Larga e os outros meia, mais eu tenho. Mestre Meira com entusiasta. Entendem-me. Vamos! Respira-nos! Respirando! Respira-nos! 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 Nosso presenso não é um referendum limpi. Um referendum não é até limpi. Um referendum não é tão limpi. Nós que é límpido. A dor com minha luta para o livro.